O que é que vai com esse pico aqui? Ô, meu irmão, bora, meu irmão. É, agora não, é mesmo. Já foi o paqueiro. Agora tá errado, né, Eduardo? Eu vi lá ontem, eu soltei pra carragar assim. Olha as pedras, seu cuidado do paredão. E aí, pessoal. Eu sou o Renan aqui, do Paranel. Bom dia aí, bom dia aí pra todos aí do Renan, da Pesca. Bom lá aqui, na batalha aqui da Lá, na procura da Lagosta. Agradecemos aí a cada um. Deixar aquele like aí pra nós, compartilhar aí com vocês. Agradecemos muito aqui do coração a cada um. E aí, novidades aí, eu tô mostrando aí pra vocês aí no Augusto, né, aí. Aqui nesse marzão aí, meu irmão, esse aqui, nosso Deus, coisa boa. Glória. E aí, meu irmão. Se inscreva no canal. 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 Até a próxima. Forte abraço. Valeu. Tchau.